Olá, eu sou a Tabata Romero e você está no maior canal de confeitaria fácil venda do Brasil. O vídeo de hoje faz parte do nosso especial de Natal e esse é só o primeiro de muitas coisas que vão rolar por aqui pra você ganhar muito dinheiro. Bora aprender trufa de panetone? Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações que muita coisa boa vai rolar por aqui. Começamos esse especial com uma receitinha mais do que especial. E como eu quero fazer você ganhar dinheiro de todas as possibilidades nessa época, eu vou ensinar pra vocês duas maneiras diferentes de fazer essa trufinha. A trufa na casquinha e a trufa banhada. Eu já adianto pra vocês que estou muito surpresa com o sabor dessa trufinha e fiquei muito feliz com o resultado final dela. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar assim como eu. Vamos pra receita? Os ingredientes estão todos aqui na descrição do vídeo. Lembrando que é lá no finalzinho do vídeo que a gente fala sobre armazenamento, validade, custo e preço final. Primeiro você vai utilizar chocolate branco nobre e dessa vez não pode ser cobertura. Derreta de 30 em 30 segundos no micro-ondas e em seguida coloque sobre o chocolate o creme de leite levemente aquecido. Misture bem. Em seguida acrescente a essência, que pode ser essência de panetone, de laranja ou até aquele licor de laranja. Você pode misturar com um pequeno fuê. Assim você não corre o risco de ficar nenhum pedacinho de chocolate aí sem se derreter completamente na mistura. Em seguida vamos incorporar o panetone cortado em cubinhos. E claro, você pode utilizar chocotone também. Misture bem, mas com cuidado pra não perder toda a textura do seu panetone. E essa misturinha eu vou cobrir e vou levar pra geladeira por pelo menos duas horas. E essa será a trufa que a gente vai banhar no chocolate. Agora para a trufa que vai direto na casquinha, a receita é a mesma. Eu vou deixar todas as proporções aqui embaixo na descrição do vídeo. A única diferença é que a quantidade de creme de leite é maior. E aí eu misturo o panetone cortadinho da mesma forma. E já coloco num saco de confeitar. Dessa maneira será muito mais fácil de colocar esse recheio dentro das nossas casquinhas. Fecho meu saco de confeitar com um araminho pro recheio não escapar. E levo pra geladeira por pelo menos uma hora. E a gente aproveita e se espera pra quê? Pra se inscrever aqui no canal. Não, brincadeira. Não, você pode se inscrever também. Mas a gente aproveita e se espera pra fazer as nossas casquinhas de chocolate. Para isso eu vou utilizar uma forminha de acetato com silicone. Preencho até a marquinha. Que pode ser com chocolate já temperado ou com cobertura. Depois de tudo preenchido, eu dou umas batidinhas. Coloco o silicone por cima. E em seguida, a outra parte da forminha. Pressiono, viro e levo pra geladeira de 5 a 10 minutos. Até que a forminha fique fosca e o nosso chocolate se desprenda totalmente dela. Depois de fosca, eu vou tirar os silicones dela e quebrar essas bordinhas que são os excessos de chocolate. Pra dar um melhor acabamento pra nossa trufa. E agora eu já pego o meu recheio aqui no saco de confeitar e preencho as minhas casquinhas até quase o topo. Deixando mais ou menos uns 2 milímetros aí de sobra. E aí volto com o meu chocolate por cima e selo muito bem esse recheio das minhas trufinhas. Levo pra geladeira 5 minutinhos e tá pronto. Agora vamos aproveitar pra finalizar as outras trufinhas de banhar. Tiro da geladeira, utilizo uma colher pra me ajudar a medir o tamanho das minhas trufinhas. Uma boa dica aqui pra você enrolar as trufinhas é utilizar luva. Assim elas não vão grudar nas suas mãos. É importante que as nossas trufinhas tenham mais ou menos todas o mesmo peso. Aqui as minhas tem 15 gramas. Depois eu vou banhar a minha trufinha ou no chocolate temperado ou na cobertura. De boa qualidade, hein? Eu uso um garfo mesmo pra fazer essa cobertura. Porque garfo todo mundo tem em casa pra todo mundo ver que é possível fazer hoje mesmo suas trufinhas banhadas. Você pode mergulhar a sua trufinha no chocolate e retirar assim com um garfinho, dar umas batidinhas. Ou banhar com o chocolate por cima com a ajuda de uma colher. Só muita atenção pra cobrir todos os buraquinhos. Deixe descansar sobre um papel manteiga. Leve pra geladeira por uns 5 minutinhos e tá pronto. Você pode decorar sua trufinha com chocolate colorido ou com pó para decoração metalizado. Esse pó metalizado é próprio pra confeitaria e você encontra aí nas principais lojas de confeitaria. Eu amo esse efeito. Eu acho que ele fica a cara da riqueza. Vou cortar aqui as duas pra você ver como fica bonito por dentro. Linda demais, né? E o tanto que fica saborosa? Você vai se surpreender com esse sabor. Parece que você tá comendo um panetone cremoso enrolado no chocolate. Fica assim. Sério, eu acho que é uma das trufas mais saborosas que eu já comi na minha vida. E eu fiquei muito feliz de chegar a esse resultado. Tenho certeza que você vai amar também. Não tem como ser mais perfeito do que isso. Se você já vende trufas aí no seu cardápio, no seu dia a dia, é hora de incluir a trufa natalina pra fazer aí um especial de fim de ano. Ou então você pode vender as trufinhas em kitzinhos dessa forma. Assim você pode oferecer tanto pra empresa quanto pros funcionários dessa empresa ou pra famílias com muitos membros. É sempre uma opção mais em conta, mais barata do que um panetone, por exemplo. Vamos pros detalhes técnicos. A validade dessa minha trufa é de 5 a 7 dias, se ela tiver bem seladinha aí de chocolate. Se na sua casquinha ficou faltando um buraquinho e ele dá acesso ao recheio, aí já reduz a validade da sua trufa pra 2 dias. O armazenamento é sempre fora da geladeira. E o preço dessa belezinha? Vamos lá? Essa receita inteira me custou R$ 22,27, somando todos os ingredientes mais aqueles 25% dos gastos incalculáveis. Aqui eu tô levando em conta a trufa na casquinha, que ela é um pouquinho mais cara, uns centavinhos mais cara do que a outra, porque vai um pouquinho mais de creme de leite. Multiplicando esse valor por 3, chegou ao valor de R$ 66,81. Dividindo pelo rendimento, que é de 35 trufinhas, cada trufinha me sai a R$ 1,90 para vender. R$ 1,90 é o preço de venda, já com os custos, uma mão de obra e o ótimo lucro. E aí no final você acrescenta o valor da embalagem. E pode sair linda e bela por aí vendendo suas trufinhas na maior alegria, porque elas serão o sucesso desse seu Natal, hein? Aqui em São Paulo eu venderia essas trufinhas por mais ou menos R$ 2,50, R$ 3,00. Mas ó, faça suas contas, tá? O meu preço é só um exemplo. Aqui em São Paulo o custo de vida é alto, mas eu encontro a matéria-prima por um preço até que razoável. Então o preço que eu coloco aqui é pra você ter uma ideia do quanto pode cobrar. Não venda sem saber o preço do seu produto, tá? Arrase na produção, decore lindamente e bora ficar rica nesse Natal. A época mais rentável do ano. Te espero na semana que vem com mais um vídeo do nosso especial de Natal. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto